Reportagem, você Fernanda. Automóveis, motocicletas e até uma aeronave. Foi deflagrada hoje a Operação Pronta Resposta em Cianorte, que deve agitar toda a região. Essa operação foi articulada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná. Em Cianorte conta com apoio de equipes especializadas, como Rotam, Rocam, Operações com Cães e até a Patrulha Rural. Também tem um reforço que vem de fora. O Batalhão de Rony, Rocam de Curitiba e também o BP Moa, o apoio do helicóptero. Essa operação vai acontecer ao longo da semana em horários variados. Reforço no policiamento e o resultado deve ser apresentado ao longo dos dias. E não é só na região de Cianorte não, tá vendo aí? É helicóptero por cima, viatura por baixo, pontos para onde pessoas suspeitas podem...